Começando mais um 1 Minuto de Acréscimo com Luiz Vilaça, maior ídolo do Palmeiras? A Limeira da Guia. Maior cineasta da história? Billy Wilder, dentre muitos, né? Mas Billy Wilder. Melhor ator com quem trabalhou? Tony Ramos. Melhor atriz com quem trabalhou? Denise Fraga. Ah, essa foi fácil, né? Melhor filme da história do cinema? O Apartamento. O maior jogo da história do Palmeiras é? Eu acho que foi aquela... foi quando a gente ganhou a Libertadores, a primeira. Boa. Gol que mais comemorou? Aquele pênalti do Libertadores, né? Boa. Do Zapata. Título que mais comemorou? Título que mais comemorei? Acho que aquela Libertadores, mas essas duas últimas também comemorei bem. Pesado. Palmeiras em uma palavra? Verdão. E quem é melhor ator? Tony Ramos ou o Deverson? O Deverson. Boa.